A Sra. Ministra da Justiça, Srs. e Srs. Deputados, o requerimento do PSD tinha-nos provocado perplexidade. Agora a perplexidade transforma-se em estupefação, porque o desconforto do PSD só pode resultar de não ter lido a documentação, lido e percebido, a documentação que agora nos relembrou a Sra. Ministra. Agradecemos o dossiê, mas na verdade já tínhamos isto tudo, porque tudo isto está praticamente na internet. E portanto o mais tecnologicamente desdotado deputado ou deputada do PSD poderia ter acedido a esta matéria. Aliás, o PSD está consciente disso, ainda ontem o Dr. Paulo Rangel sintetizava muito bem o nó da questão, relembrando que quem decide esta matéria é o Conselho, o Conselho, o Conselho e o Conselho. E portanto acho que devem chamar o Conselho, enfim, todos juntos e com máscara, para explicarem a teoria da conspiração que inventaram e que andam a espalhar proficientemente, aliás falando, fazendo uma grande salada em que o objeto é a Ministra da Justiça, que descrevem como um ser capaz de fazer nomeações inacreditáveis, em violação de regras transcendentes e imortais, etc. Portanto é um caminho de diabolização completamente disparatado e insultuoso que nós repudiamos veventemente. E não tem a matéria. Esfumou-se em poucos segundos toda a estardalhaça da bazuca da sua deputada Mónica Quintela, porque o desconforto do PSD resulta de uma trasleitura, de uma má leitura, de uma leitura tendenciosa, de uma leitura abusiva e na verdade insultuosa da inteligência média. Ou seja, lendo-se o Regulamento 2017-1939 do Conselho, verifica-se que há estruturas nacionais, de facto, mas eu não sei se querem transpor para a ordem interna uma estrutura daquelas para ser aplicada ao Ministério Público, vigiado por comitês permanentes e prestando contas aos comitês permanentes. Nós não. Nós não. Veremos, aliás, como é que funciona este sistema em que a Procuradora-Geral não tem praticamente poderes nenhuns no que diz respeito aos processos em concreto. Mas, portanto, o grito de lá se vai a independência, o Governo pela calada da noite passa a dar instruções ao Procurador escolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público. É, exatamente, é uma teoria completamente, completamente insultuosa, abusiva e sem qualquer fundamento. É um processo de intenções, como está descrito nos manuais. O Conselho não está vinculado à seleção feita pelo painel de sábios. O Governo respeitou e transmitiu, e está completamente provado, o Governo respeitou e transmitiu ao Conselho a posição dos Conselhos de Masteados Nacionais. E a pergunta é, devia ter ignorado e podia ter ignorado essa posição? É que é preciso ter um bocado de responsabilidade, quando se levantam suspeções, porque aquilo que o PSD sugere é que podia e devia ter ignorado essa indicação. Mas porquê? Ao abrigo de quê? A não ser que, o PSD agora, segui pelas campanhas de imprensa de A ou B ou C ou D. E nessa altura torna-se um partido de tabacaria. Isto é, é em função dos títulos de jornais, como disse o Dr. Rui Rio, que passa a fazer os seus juízos de caráter político. Não o acompanharemos nisso. Como relembou a Sra. Ministra, o Ministério Público Português não obedece a ordens do Executivo desde 1976 e um dia destes deixará até de ser advogado do Estado. Essa hipótese não está fechada e, se calhar, livrar-nos-á de várias complicações, porque quando é advogado do Estado, é óbvio que tem que perguntar ao Estado o que quer em determinadas ações. mas é ignorar completamente o que é o edifício criado no Regulamento 2017-1939. E não podemos fazer isso. Não pode a Sra. Ministra fazer isto. Portanto, gostava de lhe dizer, em nome desta bancada, que tem todo o apoio do Governo para a aplicação do Regulamento e da Lei que aqui foi aprovada, nenhum apoio para qualquer atitude divergente em relação ao Regulamento, que é uma coisa que também não passa pela cabeça do Ministério da Justiça Português. E declaramos que, feita esta audição e este debate, não gastaremos nem mais um centímetro cúbico de palavra dedicada a esta matéria, porque achamos que nada pior do que uma campanha que se fundamenta em zero ser replicada, continuada e continuada e continuada. Parece-lhe que apresente um projeto de lei. Apresente um projeto de lei que mostre que caminho é que queriam seguir, gostariam de seguir e assumam. Ou até uma alteração do Regulamento. O Dr. Paulo Rangel é deputado europeu. Claro que os deputados europeus não têm competência legislativa, a não ser para acompanhar iniciativas da Comissão, etc. Mas esse tema continua em aberto. Se o regulamento funcionar mal, há de ser revisto. Mas julgo que neste ponto nunca.